Boa noite, agora sim, companheiros da Causa Operária TV, meu nome é Juliano Lopes, me apresentando de novo para você que chegou agora. Essa é a transmissão especial da CEL TV, como foi divulgada na nossa imprensa. Eu queria de antemão convidar os companheiros a contribuírem, que nem o companheiro Pedro Antônio Brunel, que já fez a sua contribuição, já é membro da CEL TV. Todos vocês que estão assistindo, se inscrevam, se tornem membros e façam as suas contribuições, membros assinantes aqui da Causa Operária TV. Como eu disse, teremos uma surpresa a ser anunciada aqui no nosso canal, a CEL TV, e os companheiros em seguida divulgarão qual é a surpresa aqui da CEL TV. Bom, eu queria destacar que esse final de semana, nós estamos aqui na quarta-feira, domingo estaremos nas ruas novamente, em várias capitais do país, em atos pelo Fora Bolsonaro. Bom, para começar essa transmissão, eu queria convidar o companheiro Isaías, aqui da produção da Causa Operária TV. Companheiro Isaías, por favor, venha aqui falar com os nossos companheiros da Causa Operária, apresentar aqui os nossos dados. Companheiros Isaías. Bom, boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial aqui para a Causa Operária TV. É, de certa maneira, um dia de comemoração ou coroação do projeto inicial da TV pela internet do Partido da Causa Operária. A TV foi fundada em 2008 e, desde o início, ela teve como missão se tornar um canal com uma programação 24 horas e, hoje, a gente pode dizer que a gente está fazendo essa transmissão justamente para marcar e destacar que esse projeto inicial está prestes a ser concluído. Eu, evidentemente, eu estou na COTV há menos tempo, então, o que me cabe aqui fazer como uma apresentação preliminar é abordar as conquistas mais recentes da COTV. apontar aí os lançamentos, relançamentos, os programas que estão para serem lançados nas próximas semanas, para dar um pouco da evolução recente pela qual o canal passou nesse último período. Bom, basicamente, nos últimos 60 dias, para quem acompanha mais de perto a COTV, deve ter notado que a programação aumentou consideravelmente. Eu tenho aqui uma lista que eu vou citar rapidamente para não deixar passar, mas eu tenho aqui a lista dos 21 programas que, nos últimos 60 dias, a Causa Operária TV lançou ou relançou. Quando eu falo relançou, são programas que estavam, por um motivo ou outro, desativados nos últimos tempos. Então, veja, lançamentos nos últimos 60 dias foram os seguintes programas. Resumo da semana, programa semanal, que vai ao ar todos os domingos, Rádio Pião, programa aí, diário, dedicado ao mundo operário e sindical. Conexão América Latina, Jornal da Cinco, outro noticiário aí da Causa Operária TV. O Página 1, que é mais um noticiário do canal. Correspondente Internacional, Histórias da Repressão, lançado recentemente. Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, programa aí apresentado, ancorado pelo companheiro Eduardo Vasco, aí dedicado à crítica da imprensa burguesa. O Mundo, e além desses lançamentos, a gente também tem uma diversificação nos lançamentos recentes. Além dos programas ao vivo, a gente também decidiu lançar a mão de um formato novo, que são os podcasts. E, nesse caso, além da Causa Operária TV, entra na jogada aí a Rádio Causa Operária, que está também aí em processo de reformulação, e em breve estará aí a todo vapor. Dos podcasts, a gente também lançou O Mundo em Uma Hora, que é um programa também dedicado à política internacional. Quarto Caderno, programa ligado aí à arte e à cultura. Situação Política, que é um podcast dedicado aí à análise da política nacional. Pró-cultura, liderado aí pelo companheiro Carlos Henrique, que veio suprir aí uma lacuna importante aí nos meios de comunicação, acho que da esquerda em geral, que é um pouco da análise marxista sobre fenômenos aí da chamada cultura pop. E também um programa tocado pelos integrantes da banda Revolução Permanente, do Partido da Causa Operária, o programa Música de Classe. Bom, como eu havia dito, a gente também reativou programas que estavam desativados. Um deles foi o Cine Clube Luiz Buñuel, programa aí já tradicional da nossa grade de programação, que voltou à tona, TV Mulheres, programa aí de responsabilidade do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, o CO TV Entrevistas, o Jornal dos Comitês de Luta e também o programa Música Clássica, dedicado aí à análise das obras, autores, correntes e movimentos ligados à música clássica. Bom, já estou finalizando, para as próximas semanas a gente ainda estreará outros três programas. Na próxima segunda, aproveito aqui já para vender o meu jabá, estreia aí o Semana CO TV, que irá ao ar às segundas-feiras, às 14 horas, que vai ser aí um programa que eu considero de utilidade aí para o pessoal que acompanha a sua TV, porque a grade de programação aumentou bastante, e tem muita gente que já não consegue acompanhar a quantidade de programas que o canal tem. Então, o objetivo desse programa vai ser aí selecionar os melhores momentos da semana, para passar uma espécie aí de resumo, balanço do que a CO TV fez na última semana. Bom, tudo isso em números brutos, significa que a Causa Operária TV hoje, com esses lançamentos, relançamentos, inclusive já considerando, já botando na conta aí os programas que estão para serem lançados, ela hoje, de domingo a domingo, ela tem uma programação semanal de 79 horas. Então, esse é, digamos assim, o número final aí que resume todo esse processo mais recente que o canal vem, pelo qual o canal vem passando aí no último período. Os companheiros João Jorge e Henrique, mais tarde, vão destrinchar melhor os números, e a minha função aqui era dar esse balanço preliminar inicial aí, do que o canal fez nesses tempos recentes. É isso. Obrigado. Companheiro Isaías, passa aqui um álcool. Bom, a audiência está enorme, eu insisto para que os companheiros que estão assistindo, compartilhem, convidem aquele amigo, parente, para assistir a essa transmissão especial, e façam, mais importante ainda, as suas contribuições, o seu superchat, que nem a companheira irmã Jasjevski, que contribuiu aqui, companheiro Carlos Linchimia, também mandou um bichinho, companheira Joana Peixoto, a caminho da revolução, viva a classe trabalhadora, vida longa, a C.O.TV, exatamente. Companheiro Gilson Vasconcelos Dobin, que comenta, para cima deles, C.O.TV, exatamente, vamos lá. Bastante gente comentando aqui no nosso chat. Companheira Valéria Barbalho, parabéns a todos os envolvidos. Informação essencial ao momento que vivemos. Muito obrigado pelo superchat, bastante aqui, companheiros. Companheiro Luiz Guilherme, parabéns pessoal, agradecemos a contribuição, exatamente. E façam como esses que eu citei, façam o seu superchat, que aí eu falo o seu nome aqui ao vivo, nessa transmissão importantíssima da Causa Operária TV. Centenas de pessoas assistem aí, estão acompanhando a nossa transmissão, e eu queria avisar para você que está chegando agora, que acessou agora a C.O.TV, essa é a transmissão especial da Causa Operária TV, teremos uma surpresa a ser anunciada pelos companheiros que vão seguir aqui as suas intervenções. Bom, próximo camarada, conhecido aqui da C.O.TV, secretário nacional de agitação e propaganda do Partido da Causa Operária, e integrante do Comitê Central Nacional do PCO, o companheiro Henrique Arias vai aqui apresentar um pouco também, algumas informações da C.O.TV. companheiro, pode vir, a máscara, pode deixar, que a gente cuida. É bonita, mas a gente cuida que passa um álcool. Bom, companheiros, boa noite. Muito importante o que a gente está fazendo aqui nessa transmissão, vai ser revelado os segredos aí, que a gente vem anunciando já há alguns dias, fazendo suspense. Mas eu queria destacar aqui o papel da Causa Operária TV nos acontecimentos políticos, em particular os acontecimentos políticos recentes, pelos quais nós passamos na luta contra o golpe. E, como toda a imprensa operária, que merece ter esse nome, a Causa Operária TV não só cobriu os principais acontecimentos, mas também participou ativamente desses acontecimentos, fazendo uma campanha, como, por exemplo, eu destaco aqui, para começar, a campanha das caravanas contra a prisão de Lula, antes do Lula ser preso, e como a Causa Operária TV foi aí vista por milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu fui pesquisar o vídeo do companheiro Rui chamando o pessoal para Curitiba, que ficou famosa aquela frase de milhares de seguranças em torno do Lula, para não deixar prender. E você acha esse vídeo em vários canais, canais de direita, denunciando a esquerda por chamar a não deixar prender o Lula, o bandido Lula, etc. Canais de esquerda divulgando o vídeo. Então, eu queria que a produção estiver no ponto aí, passar esses dois trechinhos, duas análises políticas, chamando para o ato em Curitiba, que aconteceu em abril de 2017. Tem que ir para Curitiba, tem que defender o Lula, tem que denunciar o Moro, tem que pedir o fim da Lava Jato. E a prisão do Lula, Lula não foi condenado a nada. Ele não foi julgado. Ele não pode ser preso. Todo mundo já denunciou esse negócio de prisão preventiva e tal. É outra arbitrariedade, é outro sintoma de ditadura. Não pode ser preso. Não é porque um juiz diz que é, que é. O que é? Nós estamos vivendo num país onde determinadas pessoas são o que? A voz de Deus? Não, tem que defender, a população tem que defender o Lula. Os trabalhadores têm que defender o Lula. Tem que defender o Lula porque é uma defesa de si mesmos, dos seus próprios direitos. Se uma pessoa como o Lula, que faz campanha por uma candidata a presidente da República, que tem 54 milhões de votos contra toda a burguesia, vai preso sem motivo, imagine nós aqui, pô. Precisa abrir o olho, o pessoal do PT e da CUT precisa abrir o olho. Vai parar todo mundo na cadeia. Isso daqui é uma ditadura. É isso que está acontecendo. Tem que ir para Curitiba, tem que defender. Outra coisa. No dia 3 de maio, o Lula vai depor em Curitiba. É uma ameaça muito grande. Digamos assim, o Sérgio Moro chamou o Lula para Curitiba, mais ou menos com a seguinte intenção. Se der, eu prendo. Isso daí não pode ser permitido pelo movimento operário, sindical, popular e tudo mais. Não é redundante, não é desnecessário enfatizar o seguinte. A prisão do Lula vai ser o sinal de largada para um ataque generalizado a todas as direções do movimento operário popular e da esquerda. É um ataque frontal, central, contra o movimento operário. Uma coisa é você prender uma figura secundária. Sempre nós vamos protestar energicamente contra qualquer prisão. Mas prender a pessoa, o presidente que foi eleito com o apoio dos sindicatos, etc. Visivelmente é um ataque central. Isso não pode ser permitido de jeito nenhum. O que evitou a prisão do Lula até agora é o medo da direita da reação popular. Nós não devemos esperar por nenhuma reação popular espontânea. A nossa palavra de ordem, o que é? Organizar caravanas de todo o país, organizar um ato monstro em Curitiba e as pessoas não devem cercar o Lula. Ele precisa ter 50, 60, 100 mil guarda-costas e ninguém pode chegar nem perto dele. A palavra de ordem tem que ser não vai prender. Nós, inclusive, sugerimos aí, não é uma palavra de ordem, mas é uma sugestão que seria bom deixar público. Aos dirigentes da CUT, eles estão discutindo o problema, estão analisando que o 1º de maio deveria ser em Curitiba. O 1º de maio em Curitiba faz-se um gigantesco acampamento e ali, perto do prédio da Justiça do Sérgio Moro, já no dia 1º, 1º de maio, se não me engano, é uma segunda-feira, não é isso? Então, já a partir do sábado, e dia 3º, a hora que o Lula for descer no aeroporto, milhares de pessoas lá, nada de prender. Nós não podemos abaixar a cabeça diante de um vigarista aí, que visivelmente trabalha para potências estrangeiras, que é um verdadeiro tribunal de exceção que se criou no Brasil, prender o principal dirigente popular do país. Quer a gente concorde com a política do Lula, que é o caso de muita gente, que é o caso de que a gente não concorde. Voltamos, companheiros, vocês viram aí alguns trechos da análise política da semana chamando o povo a ir impedir a prisão de Lula e essa palavra de ordem, não deixar prender, todo mundo deve lembrar que foi a palavra de ordem justamente dos trabalhadores, do povo, que juntou lá no Sindicato São Bernardo do Campo, Sindicato dos Metalúrgicos, para tentar impedir a prisão do Lula. Bom, além da campanha pela liberdade do Lula, a gente passou aí, eu acho que a análise política da semana, ela não tem como a gente falar dela sem falar da luta contra o golpe de Estado, propriamente. Eu acho que, nesse momento aqui, nós fazendo a análise política da semana todos os sábados, praticamente, aqui é difícil até de lembrar, algum final de semana que não houve análise política nesses últimos anos, ela se tornou aí, para muita gente, uma orientação política para lutar contra o golpe. E, diante disso, eu queria mostrar uma relíquia, que é a análise política da semana de 2013, quando a gente fazia, nem era aqui nos nossos estúdios, a análise, a análise começou a ser feita para os militantes do PCO apenas, depois nós começamos a gravar, colocar no nosso canal, depois a gente começou a fazer ao vivo, e essa de 2013, já há ali a denúncia do golpe de Estado. Então, a gente vai passar um trechinho dela aí para vocês. Eles precisam manter uma certa força. Os ataques contra a Dilma podem até não fazer com que ela perca voto nenhum, mas faz com que ela seja mais, como é que se diz, aberta, mais flexível para fazer concessões à direita. Por exemplo, veja o caso da votação da PEC. A PEC foi proposta pelo PT, PEC 37, e foi apoiada pelo PMDB e tal. Eles conseguiram uma maioria ampla no Congresso, só a direita que era contra. Aí veio esse movimento, a campanha da imprensa e tal, o PMDB rompeu com o PT, deixou o PT sozinho, isolado, e votou contra a PEC, derrubaram a PEC. O que significa isso? Que o PMDB estava apoiando a PEC a contragosto. Porque o PT é muito forte. Aproveitaram a oportunidade e derrubaram o negócio. Não seria um golpe, né? Seria um equilíbrio aí? É. Na melhor das hipóteses, a busca de um certo equilíbrio. Na pior das hipóteses, o golpe. E a gente tem que entender o seguinte, que eu acho que ninguém entende, é o seguinte. A luta política, ela tem um desenvolvimento lógico. Se você dá um golpe, se você apela para o golpismo, para conseguir um equilíbrio, significa que, no desenvolvimento da situação, se as coisas piorarem, você dá um golpe para derrubar o governo. Não é? Por que haveria uma contradição entre uma coisa e outra? Não é? É isso que tem que ficar atento, né? Inclusive... Aí está. Nessa mesma análise política, também são analisadas as manifestações de 2013, de junho. Justamente dessa época. Essa análise política da semana. Bom, nós ainda participamos ativamente, após o golpe, da campanha pela anulação do impeachment, da Dilma Rousseff, cobrindo os mutirões que os militantes do PCO, junto com os comitês de luta, faziam nas cidades, em todas as cidades do país. A campanha de assinaturas, a luta contra o golpe, contra o Michel Temer, contra os ataques aos direitos da população. Em 2018, chegaram as eleições. Eu vou... O pessoal deve estar curioso para falar, o Lula foi preso nesse meio tempo, eu vou falar disso também à parte. Mas, chegamos em 2018, com as eleições, Lula preso, fraude eleitoral, a Causa Operária TV estava também denunciando a fraude, denunciando a manipulação da imprensa golpista e da burguesia nas eleições. Nós tivemos, inclusive, programas que eram usados para denunciar a farsa eleitoral, como, por exemplo, o Tete-a-Tete, que entrevistava candidatos do PCO nas eleições, que, para vocês terem uma ideia, a gente tinha... Alguns candidatos nossos tinham cerca de grandiosos cinco, dez segundos para falar no horário eleitoral. É isso, não é? Não sei se eu chutei muito alto. E nós fizemos esses programas para poder, a partir de uma imprensa independente, divulgar as ideias do PCO. Também tivemos o programa chamado Por Trás das Eleições, mostrando toda a manipulação das eleições. Quer dizer, nós também tivemos um papel aí na denúncia e levantamos a palavra de ordem naquele momento de é Lula ou nada. Ao final das eleições, nós também, logo que tivemos a eleição fraudada do Bolsonaro, a Causa Operária TV, junto com o PCO, foi o primeiro que lançou a palavra de ordem de fora Bolsonaro. Antes mesmo do Bolsonaro tomar posse, logo antes do segundo turno das eleições, sabendo da fraude, sabendo da manipulação, da farsa, nós chamamos a palavra de ordem de fora Bolsonaro e denunciamos naquele momento, e que muita gente hoje percebeu por conta de toda essa manobra para reciclar a frente ampla, a direita tradicional, o golpe que foi também a campanha do Ele Não, que era uma campanha organizada, articulada pela própria direita golpista numa última tentativa para tentar emplacar o candidato da direita golpista contra o Bolsonaro. Então, nós tivemos um papel importante em todas essas denúncias, em todo esse acompanhamento da situação política. E em 2018 também, vocês me permitam aqui um parênteses, nós tivemos a Copa do Mundo. E aqui na Causa Operária TV, nós estreamos, entre muitos programas de muitos temas, como o companheiro Isaías falou, nós estreamos nosso programa de esportes. Então, o primeiro programa na Zona do Agrião aconteceu um pouquinho antes da Copa do Mundo e, diga-se de passagem, foi na Causa Operária TV que nós falamos que a França ia ser campeã do mundo por conta da manipulação que existia aí por parte do imperialismo e deu França mesmo. Então, eu queria um trechinho bem rápido aí da produção na Zona do Agrião, do primeiro, para a gente continuar. O site lá se refere à grande área e cuja criação é acreditada ao próprio João Saldanha. O significado da expressão está relacionado ao cultivo do agrião num terreno que retém uma grande quantidade de água, então as pessoas precisam se mover ali com cuidado, que é a grande área. Bom, é isso. Um detalhe, não existe no mundo nenhum jogador que conheceu mais a habilidade para atuar nessa zona do agrião do que o brasileiro. Por exemplo, se você pegar os melhores centravantes da história do Brasil, só nos últimos tempos, você vai ter aí o Romário, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho, Luiz Fabiano, só para pegar os recentes. Só para pegar os recentes. Aí está. Na zona do agrião, a gente estreou um pouquinho antes da Copa, como eu falei, e finalmente, os atos pela liberdade do Lula que aconteceram no final do ano passado que o PCO, junto com a Causa Operária TV, junto com o jornal Causa Operária, praticamente chamaram sozinhos esse ato e estivemos presentes também, não só fazendo a campanha para levar o povo para Curitiba pela liberdade do Lula, em dois atos, um deles, inclusive, antecedeu em uma semana a própria liberdade do Lula, um foi no dia 14 de setembro, outro no dia 27 de outubro, e estivemos lá também, e eu vou pedir para a produção passar rapidamente duas intervenções, uma do companheiro Rui no dia 14 e uma do companheiro Antônio Carlos no dia 24 de outubro, no dia 27. Companheiros, nós vamos nos juntar agora a milhares de outros companheiros que já estão aqui na vigília. eu queria parabenizar a todo mundo que participou dessa bonita passeata, dessa passeata combativa que está dizendo para a gente o seguinte, nós, a situação está mostrando que nós não temos que espantar o medo, a política defensiva daqueles setores da esquerda que ainda não entenderam que é preciso ocupar as ruas. Por isso, hoje, nós viemos aqui para celebrar os 74 anos do companheiro Lula, mas é mais do que uma festa. Nós não temos motivo, infelizmente, para comemorar. A nossa grande festa vai ser no dia que a gente arrebentar essa masmorra e colocar o companheiro Lula em liberdade. Companheiros, eu queria falar uma coisa aqui para vocês muito simples. No encerramento dessa nossa jornada de luta é o seguinte, nós temos aqui companheiros que viajaram 10 horas nós temos companheiros que viajaram 20 horas nós temos companheiros que viajaram 30 horas para participar nessa jornada de luta. O que é o mais sentido a parte de todos os companheiros é que existe na cabeça de todo mundo de uma interrogação de uma interrogação que é a seguinte, será que os partidos de esquerda, os militantes da esquerda vão sair à rua para lutar? Será que o povo vai sair à rua para lutar? Nesse sentido, eu queria dizer para vocês que o que nós estamos fazendo hoje aqui é dar maior importância para responder essa pergunta. O que nós estamos fazendo hoje aqui é quebrar a paralisia em que o movimento da esquerda caiu nos últimos tempos. eu gostaria de convencer cada uma das pessoas que veio aqui de que nós estamos no caminho de uma grande mobilização e que os companheiros que estão aqui com quem eu pude conversar me transmitiram claramente a ideia de que a vontade de todos os militantes é de sair à rua, é de enfrentar essa ditadura, é de botar abaixo o governo Bolsonaro, é de tirar o Lula da cadeia, de anular as eleições, de chamar novas eleições. O que nós estamos precisando fazer é dar um empurrão para que o povo saia à rua para defender essas denunicações. coringe o companheiro, essa atividade de hoje, essa jornada de luta é o começo de uma grande etapa de luta. Nós, do Partido da Causa Operária, nós vamos sair às ruas em todas as capitais do país, nós vamos chamar a esquerda, nós vamos chamar o povo até que as ruas se enxam de jeito pelas nossas reivindicatórias. Não adianta tentar conter a rebeldia e satisfação popular em todos os lugares em que se reúne um determinado número de pessoas, você escuta o foro Bolsonaro, você escuta a liberdade para Lula, é isso que o povo quer e nós temos que trabalhar para fazer com que esse grito que está preso na garganta da população seja ouvido em todo o país e é isso que nós vamos fazer, companheiro. Lula livre, liberdade para Lula, fora Bolsonaro, eleições gerais por uma segreda nacional constituída e abaixo a ditadura que não permite que a gente faça ato na frente de instituição pública. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, Olá, bom, voltamos, vocês viram então, dia 14 de setembro em Curitiba, dia 27, inverteu aí, mas, companheiro Antônio Carlos na fala do dia 27, companheiro Rui na fala do dia 14 de setembro pela liberdade do Lula. Bom, para finalizar, gente, nós ainda participamos ativamente também, agora mais recentemente, vamos os primeiros a denunciar todo o genocídio que o governo está preparando e está cometendo no Brasil em relação ao coronavírus, foi o primeiro que a Causa Operária TV denunciou esse problema de maneira enérgica, dizendo que milhões de pessoas, milhões de brasileiros seriam vítimas do coronavírus por conta dos governos golpistas, estamos na campanha de denúncia até agora, e realizamos inúmeras entrevistas, nós tivemos, não vai dar tempo de a gente passar todos os programas aqui, mas nós tivemos o programa Usuela conversa sobre cultura com entrevistas culturais, o programa Causa Operária TV entrevista com várias entrevistas políticas e também com outros temas, programas da luta pela terra, programas de música, vários programas com vários temas, e fizemos a cobertura também de todas as atividades do PCO, como agora a gente tem feito as atividades dos atos e dos mutirões que a gente tem feito nos bairros. E, para terminar, eu queria passar o que foi o precursor, o pioneiro de um programa de telejornal no nosso canal, que foi a cobertura que nós fizemos, quase 24 horas, nós começamos na tarde de uma quinta-feira, sim que o Lula foi para São Bernardo e o povo juntou em torno dele para impedir a prisão dele, começamos aí numa quinta-feira à noite, e terminamos essa cobertura só no sábado, começando com o companheiro João Jorge, que vai estar aqui depois de mim, comigo, e depois outros companheiros que participaram dessa cobertura também, todo momento em momento até a prisão do Lula. Então, eu queria me despedir aqui de vocês, deixando esse vídeo, que foi o primeiro vídeo, o primeiro programa de jornalismo que a gente fez aqui na Causa Operária TV, que depois deu origem a reunião de pauta, resumo do dia e outros que vocês conhecem agora, os mais recentes como o J5, por exemplo, resumo da semana, etc. Então, fiquem aí com a cobertura, o plantão de notícias, no dia em que o Lula, que foi decretada a prisão do Lula e o povo se reuniu em São Bernardo para não deixar prender o Lula. Então, vejam o vídeo e, bom, boa noite e depois vamos continuar com a nossa atividade de hoje. Nosso canal Causa Operária TV ao vivo às 11h30 da manhã. Bom, o ato está acontecendo, vocês também assistiram a fala do companheiro Antônio Carlos, que é da direção nacional do PCO, lá no ato, chamando o pessoal a resistir com uma mobilização revolucionária, não deixar prender o Lula. E esse ato vai continuar pela madrugada fora e o dia de manhã o dia todo, né, João? Sim. O ato lá, o deputado federal de São Paulo, Paulo Teixeira, acabou de falar e essa foi a última intervenção. Nesse momento, eles vão pôr todo mundo lá para dentro. é isso, cobertura aí da COTV, da participação do PCO, nas mais participação e organização especialmente de vários atos de luta contra o golpe de Estado, ocupando Curitiba, lutando contra a prisão do ex-presidente Lula, pela liberdade do ex-presidente Lula. Bom, vamos tocando aqui o trabalho. Queria agradecer novamente os companheiros que estão aqui no chat, tem bastante mensagem para nós aqui do PCO, a gente agradece de conjunto todas as saudações que foram feitas. Queria destacar a audiência que está muito grande e aproveitar e fazer o convite para quem ainda não contribuiu, para quem ainda não fez o seu superchat, faça como os companheiros Castro e Franco, que contribuiu e disse PCO é o Partido da Revolução Socialista. Ou se torne membro, como o companheiro Luiz Guilherme Lucildo, que acaba de se tornar membro, bem-vindo aqui nas fileiras dos membros da COTV. Quem mais? Companheira Alice Akemi, também contribuiu com a COTV e diz Viva a COTV Operária e Revolucionária. Vamos lá, quem mais? Bastante comentário a favor do PCO, da nossa política, das nossas campanhas, da nossa luta. Companheiro Fernando Magalhães, também contribuiu e diz Vida longa ao PCO, parabéns, companheiros. É isso aí, muito obrigado. Quem mais está aqui? Companheiro Armando Mecenas, também se tornou membro da COTV. Nós temos aqui mais de 300 pessoas, eu acho, quase 300 pessoas assistindo, todo mundo pode se tornar membro, se inscrever e fazer a sua contribuição e fortalecer a causa Operária TV. Vamos lá, quem mais contribuiu, deixou seu comentário, está aqui, Gnomidine, é o novo membro da COTV. Para frente aqui, quem mais tem? Matheus Vetter, membro da COTV também, aproveitou a oportunidade, se tornou membro aqui da COTV. Companheira Maia Silva, diretamente de Brasília, também se tornou membro da COTV. Então, está aqui o convite aberto para todo mundo, todo mundo se tornar membro da Causa Operária TV. Quem mais que contribuiu? Denise M. Prates, contribuiu conosco. Arctwave, salve PCO, muito obrigado pela contribuição para nós aqui. O próprio companheiro Gnomidine, que se tornou membro, aproveitou e fez a sua contribuição, está aqui e diz, PCO sempre na luta, exatamente, está aqui, a gente agradece a força. Jesus era humano, que era o antigo Jesus, o Osavato, já estava há muito tempo aqui conosco na COTV, fez a sua contribuição, a gente agradece. Rosa Cavalcante também contribuiu e mandou um super sticker, se eu não estiver enganado, é isso, esse bichinho. Para aqui postar, só tendo o Face também, está sempre conosco na COTV e fez a sua contribuição também com um bichinho parecido com o de cima. Se inscreva, se torne membro, você pode ter as figurinhas dos apresentadores da Causa Operária TV, mandar o super sticker, enfim, fazer parte aqui desse importante canal revolucionário e teremos uma surpresa a ser anunciada hoje, não saio daí. Eu queria já aproveitar e chamar o próximo companheiro, o companheiro João Pimenta apareceu agora há pouco na transmissão, responsável técnico pelo projeto que será aqui apresentado hoje e também integrante da direção do PCO aqui de São Paulo. João Pimenta, por favor. Responsa, hein? Complicado. Bem, eu queria primeiro agradecer a todos aí que estão assistindo essa transmissão ao vivo. Eu queria pedir desculpas por a gente não ter falado bem no começo o que nós viemos apresentar aqui. Vocês vão ter que aguentar mais cinco minutinhos antes de eu apresentar, mas eu vou falar, prometo para vocês. O Henrique fez aí uma exposição muito boa sobre a questão política. O Isaías mostrou um pouco do que a gente fez, e eu digo que a gente fez isso daí em apenas 60 dias. Mas eu queria falar um pouco, fazendo um balanço de alguns números aqui, que são muito interessantes, sobre o que é, efetivamente, a construção de uma TV militante, operária e revolucionária. Em primeiro lugar, eu queria dar um número de programas aqui. O Isaías falou que são 79 horas de programação. Só que é muito programa. Nós estamos falando aqui, gente, de 35 programas diferentes. entre eles, nós estamos falando de sete telejornais diários. Então, a pessoa quer se informar do que está acontecendo no Brasil e no mundo, começa às sete horas da manhã e até dez horas da noite tem notícias espalhadas entre a nossa grade de programação. Então, assim, é disso que nós estamos falando. Bem, o canal, como foi falado aqui, foi fundado em 2008. Alguns fatos importantes. Ele era um canal no YouTube até exatamente 2013, quando a gente teve a nossa primeira transmissão ao vivo. Nós ficamos aí, companheiros, de 2013 até 2015, se eu não me engano, com apenas a análise política na nossa grade. Nós temos aí um, como é que a gente pode dizer, um veterano da grade, que é o programa Uzuela, também está aí faz cinco anos já. Logo no comecinho do golpe de Estado, foi o primeiro programa que a gente lançou depois da análise, o programa de cultura. Logo em seguida, aí deu mais um tempinho, mais alguns meses, a gente lançou um programa diário, nosso primeiro programa diário, o Colunistas da COTV, e a gente estava com três programas. Só que aí, no dia 7 de abril, a causa operária TV, o dia da prisão do Lula, dia 6 de abril, para ser exato, na madrugada, que é aquele vídeo que vocês estavam vendo em que eu estava muito mais magro. Lá, a gente começou um crescimento exponencial na nossa grade de programação, de ter aí três horas, quatro, cinco horas de programação semanal, desde o dia 7 de abril de 2018, ou dia 8 de julho de 2020, nós saltamos de cinco horas semanais para 80. É um salto vertiginoso. Nós estamos falando aqui, gente, nesse período, de 4,5 milhões de horas assistidas pelo público. Nós estamos falando também de 8 mil vídeos produzidos. Tem que lembrar aqui que só esse ano aqui nós estamos projetando a produção de mais 3 mil vídeos. É o projeto, mas ainda o ano, como o ano ainda não acabou, ninguém sabe. Pode ser que a gente bata quatro, cinco, seis mil vídeos no final do ano. Nós estamos aí também, eu sou obrigado a dizer, com 8 mil vídeos, nós fizemos uma coisa que eu acho que a esquerda teria que ver e entender o que é a construção de uma imprensa operária. Porque a causa operária TV, ela não optou falar só sobre cultura, só sobre política, ou sobre qualquer outra coisa. A nossa programação é a mais diversa na esquerda brasileira, e do que eu tenho informação, ninguém nos movimentos sociais no mundo inteiro, fora aqueles que estão no governo, naturalmente, como é o caso da Telesur, do governo cubano, fez algo parecido com o que nós fizemos aqui. Nós temos, vou dar alguns números, sete telejornais, nós temos um programa de teoria marxista, e temos mais dois para serem lançados esse ano, nós temos três programas dedicados à política internacional, uma análise e duas mesas redondas políticas semanais. Além do que, nós temos seis programas de cultura. Um, o UZUELA, com o programa de entrevistas, a gente tem um sobre cinema, três sobre música, e, é claro, nós temos aí o novo, o recém-chegado para a cultura, que fala da cultura de massas, de coisas que, em geral, nem são comentados pela esquerda em geral. Nós temos o Zona do Agrião, que é um feito por si só, e é engraçado que no país do futebol nenhum outro partido de esquerda se dedicou a estabelecer uma análise e uma opinião sobre uma coisa que toca a classe trabalhadora brasileira. Um caso que a gente tem que comentar é o simples fato de que o Flamengo tomou uma iniciativa e colocou dois milhões de pessoas no YouTube para assistir um jogo e quase não há comentário, análise sobre esse fato que é uma verdadeira revolução no mundo do esporte. Mas o Zona do Agrião comentou. Então, esse é o papel que nós temos cumprido até agora. Bem, eu queria falar um pouco sobre as pessoas que fazem esse trabalho. Muita gente deve pensar que para produzir tudo isso daí, você precisa de um grande aparato milionário, financiamento capitalista, apoio da Rede Globo, não sei qual é a macumba que o pessoal pensa que você precisa para isso. O trabalho da Causa Operária TV é um trabalho sustentado por militantes que dedicam o seu tempo e o melhor das suas habilidades a fazer isso daí. Nós temos aí 40 apresentadores espalhados por todo o Brasil e agora, com a chegada do correspondente internacional por todo o mundo, na América do Norte, na Europa, pessoas aí que tiram o tempo da semana dela para estudar os temas, para apresentar os programas e que fazem aquilo ali por uma necessidade básica de defender aí o programa da classe trabalhadora no formato de vídeo. Bem, nós produzimos conteúdo original 80 horas na semana e nós estamos trabalhando para expandir isso ainda mais. eu queria, no entanto, falar o seguinte, esse projeto aqui, ele já teve muitas vitórias, como o Henrique mostrou, na situação política. Nós batemos vários recordes, é o maior canal dos partidos de esquerda, é o único canal da esquerda que é uma verdadeira televisão, em que o cara quer ver um comentário sobre o jogo do Flamengo, vou lá. Então, tem uma ópera do Verde, tem um programa sobre isso também. Tem aqui, eu quero saber o que o PCO acha sobre os X-Men, acreditem ou não, tem um vídeo. Então, assim, nesse sentido, nós construímos uma televisão. E isso tudo sem nenhum único centavo de dinheiro dos capitalistas e essa é uma grande vitória. Mas agora, eu queria falar para vocês, para concluírem um pequeno comentário sobre os números, para onde vamos? Porque a gente mostrou tudo o que a gente fez até agora, em apenas dois anos a gente saltou de cinco horas de programação para oitenta e para onde nós vamos agora. Bem, a notícia, muitos de vocês já devem ter adivinhado que estão assistindo, é que, a partir de hoje, nós vamos dar um salto aí no desconhecido. Nós vamos lançar o Sinal 24 Horas da Causa Operária TV. isso, gente, muita gente já deve estar se perguntando no chat, mas como vai funcionar isso daí? Isso é uma boa pergunta, nós vamos ter que descobrir junto com vocês. porque a realidade é que fora a CNN Brasil, fora a RT, Telesur, Al Jazeera, televisões ou apoiadas no dinheiro dos capitalistas ou em grandes aparatos estatais, ninguém nunca fez isso daí que nós estamos fazendo agora. Simplesmente não foi feito. Então, nós vamos ter que descobrir junto com vocês como vai funcionar. Hoje, eu queria anunciar, com o peritório Carlos Zéu Felizardo, aí o resumo do dia vai iniciar o Sinal 24 Horas aí da Causa Operária TV. Nós vamos começar, vamos ao ar agora e só Deus sabe quando a gente sai do ar. Isso aí vai ser uma aventura. Nós vamos trabalhar ainda, vocês vão achar no canal todos os vídeos separadinhos, bonitinhos, mas toda vez que vocês derem Causa Operária TV no YouTube, vocês vão encontrar a gente ao vivo. Podem ter certeza. Nós aí estamos também trabalhando e vamos estar publicando nos próximos dias um portal da Causa Operária TV para organizar melhor essa quantidade verdadeiramente industrial de material que é produzida toda semana e para o pessoal poder achar com mais facilidade os vídeos antigos, tudo, nós vamos facilitar bem a coisa para vocês. Isso daí a gente vai estar anunciando daqui a alguns dias. Bem, esse lançamento, o nosso objetivo com ele é finalmente conseguir aí fazer com que o trabalhador, qualquer hora que ele quer assistir, ele liga e pega aquilo que está acontecendo. Porque hoje em dia nós temos uma audiência que está muito ligada em um certo sentido aos nossos programas. O pessoal gosta de um determinado programa, marca um horário e vai lá e assiste aquele programa. Agora, com o sinal 24 horas, o companheiro vai poder deixar a TV da cozinha ligada, passando a Causa Operária TV o dia inteiro, todo dia. Sem parar. Então, companheiros, nós estamos aí como é que a gente pode dizer alcançando aí um novo território e eu queria primeiro, antes de passar a bola para a última colocação, eu queria agradecer a todos que participaram desse projeto até agora e a todo o público que apoiou essa política, o projeto da construção de uma imprensa independente e a construção de uma televisão operária e revolucionária no Brasil. Bem, gente, muito obrigado. É isso, companheiros da Causa Operária TV, nós agora estamos 24 horas no ar, uma vitória importantíssima para a imprensa operária brasileira, inclusive a imprensa operária mundial. Eu queria destacar, mais gente se tornou membro, mais gente se inscreveu na COTV e bastante gente fez lá as suas contribuições. mas eu queria agradecer todos os comentários que foram feitos, elogiando o PCO, elogiando a nossa atividade política e especialmente elogiando aqui a Causa Operária TV. Vamos lá. Companheiro Arthur Sesconeto, novo membro da Causa Operária TV. Companheiro Ademir Rodrigues, também membro da CEU TV. A companheira Tati Oliveira fez a sua contribuição e mandou um super sticker. Quem mais que contribuiu? Vamos ver. Bastante gente comentando, audiência muito boa. Um ótimo começo para esse link, né? 24 horas de transmissão direta agora da CEU TV. Você está em casa, vai sair cedo, levar as crianças? Liga a CEU TV. Chegou tarde? Liga a CEU TV. Está com insônia? Ligou a CEU TV. Tem programação. Agora 24 horas direto, com bastante grade completa, como o João Jorge colocou, o João Pimenta. Tem bastante assunto. O que você se interessar, terá agora na Causa Operária TV 24 horas. Vamos lá. Mais contribuições. Companheira Carolina Silva contribuiu com a CEU TV. Muito obrigado. Tem bastante mensagem de apoio à CEU TV. Companheiro Bosco Lima, muito obrigado pela contribuição. Enfim, todo mundo que está assistindo está mais do que convidado a se inscrever e se tornar membro aqui da CEU TV. Bom, gostaria de chamar o companheiro Rui Costa Pimenta para fazer a sua apresentação sobre a importância de uma imprensa revolucionária. Companheiro é editor do jornal Causa Operária e presidente do partido da Causa Operária companheiro Rui. Boa noite. Boa noite, companheiros. Vocês ouviram aí essa notícia, não sei até que ponto as pessoas sabem avaliar a importância do que está sendo feito nesse momento aqui. mas eu tenho certeza que à medida em que as pessoas forem se acostumando com o que está acontecendo, elas vão poder aquilatar corretamente o valor desse passo que nós estamos dando agora em termos de comunicação política. eu queria chamar a atenção de todos, depois de tudo que foi dito aqui sobre a parte técnica, sobre o desenvolvimento da Causa Operária TV, que é uma coisa realmente extraordinária, queria frisar também que essa é uma realização que do ponto de vista partidário só o Partido da Causa Operária realizou, não vamos dizer dos partidos de esquerda, vamos dizer do conjunto dos partidos nacionais. Há partidos no Brasil que recebem milhões de reais do Estado e nunca conseguiram fazer uma obra dessa envergadura. então é muito importante destacar esse fato que é um fato muito significativo. Por que destacar o fato da imprensa que nós estamos construindo ser uma imprensa partidária? Porque é justamente isso que é o importante. Não sei se todos têm uma noção clara, mas os grandes partidos da esquerda nunca se preocuparam no Brasil, fora do Brasil também não, a não ser em tempos muito remotos, em estabelecer uma imprensa partidária própria, independente, que fosse, levasse adiante a política do partido. No Brasil, por exemplo, é até uma coisa tradicional, meio mitológica, mas é real, que muita gente no PT considerava que o órgão partidário do PT era a Folha de São Paulo. Quer dizer, os partidos de esquerda consideram, até hoje, que a única maneira que eles têm de se comunicar com amplas massas é a imprensa capitalista, que eles nunca vão conseguir criar uma outra imprensa, então eles vão ter uma participação, como se fosse um consórcio na imprensa capitalista. O PSDB tem 70%, os outros partidos burgueses têm não sei quantos por cento, e o PT tem 3% de participação nessa imprensa. É uma coisa totalmente absurda. a luta política dos explorados, a luta política do povo necessita uma imprensa partidária. Não basta ter uma imprensa genérica. A imprensa genérica publica notícias, debate temas, dá voz a determinadas pessoas e tudo mais. A imprensa partidária, não. A imprensa partidária, ela leva adiante uma luta política sistemática, contínua. Sem essa luta política sistemática, não há como fazer com que a classe trabalhadora e o povo brasileiro adquiram consciência das suas tarefas de transformação da sociedade na qual eles vivem. É impossível. Não se pode fazer isso com um jornal genérico. É preciso ter uma atividade que seja uma campanha política permanente. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Vejam vocês que nós tivemos uma experiência que é uma experiência muito marcante, tenho certeza que vai marcar muito a vida de muitas pessoas que estão despertando agora para a atividade política, despertaram nos últimos anos, que foi o golpe de Estado em 2016. O país foi jogado em um redemoinho político cuja destinação ninguém sabe qual é. Onde é que vai parar toda essa situação? Logicamente que os otimistas de sempre, que sempre acham que tudo é uma maravilha, desde que eles consigam alguns votos e um cargo no parlamento, eles acham que tudo sempre vai estar às mil maravilhas. Era isso também o que a esquerda nacional achava em 1963 e no começo de 1964. Os desenlaces catastróficos, eles nunca fazem parte da imaginação de uma esquerda que vive uma vida convencional, que vive uma vida rotineira, que vive de acordo com um determinado padrão que nunca muda. Que é o que? O funcionamento dessas instituições burocráticas que as pessoas com muita generosidade chamam de instituições democráticas. Então, nós, nesse momento, nós estamos diante de uma estrada que conduz ao desconhecido. O que vai acontecer? Os militares que assumiram o controle do governo vão, amanhã, sair todos do governo, voltar à caserna, voltar ao seu lar, doce lar, e cuidar da sua vida e esquecer o problema do governo? Ou será que eles vão tentar consolidar o poder deles? Ou a extrema-direita que ganhou as ruas, que está se organizando, que tem uma enorme presença em todo o aparato de segurança brasileiro, vai esquecer que ela é de extrema-direita, vai ser convencida pela Folha de São Paulo, pela Rede Globo, de que o que é bom é a democracia, seja lá o que isso significa. É isso que vai acontecer, ninguém sabe. Nós estamos diante do desconhecido. nesse período todo, se a esquerda brasileira tivesse um verdadeiro trabalho de propaganda política, de agitação política, através da imprensa, a situação hoje poderia ser muito diferente. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que a esquerda toda, um partido como o PT, que tem 2 milhões de filiados, 43 milhões de votos, foi engolido pela imprensa capitalista numa campanha de falsidades, de mentiras, que o partido mal conseguiu enfrentar. Provavelmente, se não fosse pela nossa iniciativa de denunciar tudo isso como uma grande falsidade, o PT teria provavelmente submergido diante dessa situação. como nós hoje em dia, muita gente bate no peito e fala da luta contra o golpe, mas a gente sabe, não apenas nós sabemos, mas nós temos aí, inclusive, imagens, textos para mostrar que quando o golpe começou, a maior parte das pessoas abaixou a cabeça e não via como resistia a isso daí. Isso sem falar na esquerda que apoiou o golpe. então a importância de uma imprensa combativa, uma imprensa de luta, uma imprensa partidária, ou seja, que tem uma política definida, é extraordinariamente grande na situação que nós estamos vivendo. Foi importante até aqui, pela negativa, em grande medida, porque a esquerda não tem essa imprensa, e será muito mais importante daqui para frente. Eu acho que é nesse marco político que nós temos que ver a importância do que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, não há, para os partidos revolucionários, como é o caso do PCO, não há medida que seja suficiente de comunicação, de informação, de campanha política, de propaganda política, de agitação política e de educação política. Sempre tudo que nós fizermos vai ser inferior às necessidades reais. Então, nós temos que trabalhar muito. um outro aspecto que eu queria destacar sobre essa realização nossa aqui é a força que o partido está exibindo. Muita gente acha que a força de um partido deve ser contada pelo número de votos. É uma maneira de você verificar a força do partido. Mas, na maior parte das vezes, o número de votos não é suficiente para agir quando a situação sai daquela rotina parlamentar e entra numa escalada de luta política acesa, intensa, como nós estamos vivendo hoje. Nesses momentos, o que vai valer é, primeiro, o nível de consciência do partido. Um partido pode ter muita gente que vota nele. Mas, essas pessoas têm consciência daquilo que está acontecendo? A esmagadora maioria, não. Elas vão se mobilizar quando for necessário? Aqui, nós mostramos, nessa apresentação, o famoso episódio da liberdade do Lula. Uma coisa que a gente deve acrescentar a essas imagens, é que, primeiro, quem efetivamente chamou o ato, primeiro ato de Curitiba, e todos os outros, de um modo geral, fomos nós. Porque o PT estava paralisado. Segundo lugar, o PT, com seus 2 milhões de filiados, não conseguiu levar 10 mil pessoas em Curitiba. As pessoas que foram aí, inclusive, não foram mobilizadas pelo partido, não foram mobilizadas por uma consciência. São pessoas que têm, uma parcela delas, são pessoas que fizeram um debate político, nós fizemos esse debate político também, mas a maioria foi lá porque acha que o Lula é uma pessoa que merece ser defendida, ponto final, sem compreender o conjunto da situação que existia. Então, isso daí é muito importante. O problema aqui, nesse momento, não é apenas de número, logicamente que o número é importante, mas o primeiro problema é a consciência política. É a consciência política que pode gerar um trabalho sério, regular e disciplinado. A maior parte da esquerda brasileira não tem a capacidade de fazer esse trabalho disciplinado e regular. Eles lançam uma iniciativa e depois essa iniciativa morre porque não tem a força de vontade, a dedicação, a clareza, a consciência para levar adiante esse trabalho. Quando nós, como hoje, estamos lançando uma TV 24 horas depois de ter trabalhado conscientemente para formar uma TV, uma televisão, um canal de televisão via internet, nós estamos mostrando o extraordinário desenvolvimento do partido. como foi dito aqui, nada disso foi conseguido com o financiamento dos capitalistas ou com o dinheiro do Estado. Tudo isso foi conseguido através do esforço militante, do esforço coletivo da militância do partido da causa operária. Nós não contratamos apresentadores profissionais, os apresentadores são militantes que se colocaram diante da tarefa de ser apresentadores, a equipe técnica são militantes que se colocaram à tarefa de levar adiante a questão técnica, que aprenderam a fazer essas coisas. Então, é uma grande realização e uma demonstração extraordinária de força. Quanto a isso daí, não pode haver nenhuma dúvida. É uma vitória bastante grande. Vamos ver como é que a gente continua. logicamente, nem seria necessário dizer, mas podemos dizer o seguinte, que há muita coisa a ser feita, muita coisa a ser corrigida, mas aquilo que foi realizado já é em si uma coisa extraordinária. Bom, para concluir, eu queria chamar a atenção de todos que estão ouvindo e todos que estão presentes aqui hoje e os que estão assistindo pela internet, do seguinte, esse trabalho não pode ser realizado a menos que nós consigamos congregar o apoio e a participação de um número crescente de pessoas. nós, em algum momento no futuro próximo, nós vamos lançar uma campanha de sustentação dessa atividade nossa, de sustentação da TV 24 horas, uma campanha de finanças, e seria da maior importância a colaboração de todas as pessoas que, não de todas as pessoas que são militantes ou simplesmente apoiam o PCO, mas que compreendem a necessidade para o país, para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora brasileira, da realização que é ter um importante, poderoso, meio de comunicação que não seja apenas um meio de comunicação genérico, mas que seja um meio de comunicação capaz de orientar a mobilização popular diante dos grandes desafios que a situação política coloca para todos os brasileiros e, em particular, para a classe trabalhadora brasileira. Obrigado, companheiros. É isso aí, é isso aí, camaradas da CEL TV. Queria agradecer a mais gente que contribuiu, que se tornou membro aqui da CEL TV, agora estamos no ar 24 horas, companheiro Fernandes da Silva mandou seu super stick, companheiro Dez também se tornou membro, companheira Angela Silva também mandou sua contribuição, seu super stick, quem mais? Companheiro Fabrício Caldeira atualizou a sua assinatura, companheira Cristiane Luz contribuiu também conosco aqui da CEL TV, temos também contribuição, mas, gente, companheiro Carlos Adustos também se inscreveu e se tornou membro aqui da CEL TV. Você pode se inscrever, se tornar membro, membro assinante, assinar com a CEL TV, contribuir para o fortalecimento, crescimento, agora 24 horas, graças à força militante, como disse o companheiro Rui Costa Pimenta antes de mim, e graças à contribuição também dos companheiros que estão sempre conosco aqui na CEL TV. companheiro Nancy De Mello, bem-vinda à CEL TV, deixo aqui um abraço para todos os companheiros que, inclusive, ofereceram ajuda para fazer transcrição, participar de programa, etc e tal, produção vai pegar o nome de todo mundo para poder também ajudar aí no trabalho da Causa Operária TV. Vamos lá, bastante gente na audiência, eu acho que eu não perdi ninguém, perdi sim, companheira Ligia Klein, contribuiu também conosco aqui da CEL TV, muito obrigado pela contribuição, e é isso, eu queria, bom, vou encaminhar para o encerramento aqui da CEL TV, dizer que dessa vez, eu não vou pedir para a produção encerrar, porque finalmente agora o link é 24 horas, não teremos mais produção, um alívio para a produção que trabalhou bastante, para que o link agora ficasse 24 horas disponível, convido todos os companheiros a compartilharem o nosso link, mandar para todo mundo mesmo, a CEL TV estará no ar 24 horas, e também, para que vocês não saiam daí, porque em alguns minutos, o companheiro Antônio Carlos estará aqui ao vivo no link 24 horas da CEL TV com o programa Resumo do Dia. A grade horária, os companheiros podem acompanharem também na causaoperária.org.br a nossa imprensa digital, e é isso, eu agradeço a todos, este foi o evento, a transmissão especial, lançando aí o link 24 horas da CEL TV, uma gigantesca conquista da imprensa partidária revolucionária. Muito obrigado e uma boa noite. Aplausos. 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 E aí